É muito provável que você conheça o Photoshop como o programa mais poderoso de edição e manipulação de imagens. Mas e se eu disser que ele na verdade é um programa de destruição de pixels? Você acredita? Então vamos nessa porque nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre esse assunto. Fala galera, meu nome é Rafael Rossano, sejam muito bem-vindos. Se você gosta de edição e manipulação de imagens e quer se tornar um profissional nessa área, então garanta agora os meus cursos que vão estar nos links aqui embaixo na descrição do vídeo e venha ser também um mago ou uma maga do Photoshop. Bem galera, o Photoshop hoje em dia é com certeza o software de edição mais utilizado no mundo e utilizado também de várias maneiras, entre artistas digitais ou não, porque tem muito artista também que utiliza ele somente como uma base para criar um stencil e pintar na parede, por exemplo. Mas apesar disso, diante as suas quase infinitas possibilidades, existem também as que são certas, as erradas, mas principalmente as que são aconselhadas a seguir para que você tenha um processo. Mas o que isso significa? Que eu estou seguindo talvez o lado errado e por isso que as minhas artes não estão ficando como eu quero? Bem, não necessariamente assim, cada um tem o seu processo e se o seu problema é deixar a sua arte mais bonita, entre aspas, pode ter certeza que existem várias formas para se fazer isso. Porém, através de um processo você aumenta e muito a chance de ter uma imagem pronta para a rede social, para a impressão ou qual seja a sua finalidade. Só que no meio desse processo, seja de revelação, edição ou algo mais complexo como a manipulação de imagens, muitas pessoas esquecem de algo super importante, que o Photoshop, o Gimp, Pixlr, qualquer programa, na verdade são programas que estão destruindo aos poucos os pixels da sua imagem. Vamos lá, somente como exemplo mesmo, mas vamos supor que a sua câmera possui 24 megapixels e você fez uma foto em RAW. Então, só de abrir a imagem no Photoshop e salvar para JPEG, você já teve uma conversão e que foi para menos, convertendo o arquivo cru, o RAW, para um formato reduzido, que é o JPEG. Esse foi um exemplo bem mais fácil de conseguir visualizar, mas a gente consegue também expandir isso para outros casos. Então, agora vamos supor que você está na parte inicial de tudo, a revelação do seu arquivo lá na câmera RAW, e por algum motivo muito louco, você decidiu adicionar um Sharpen alto, ou alguma ferramenta que atua de forma global na imagem. Então, bem, isso daí é possível, você tem uma opção lá com Sharpen, ou Clarity, ou Texture, porém, você vai estar em um momento super inicial da sua imagem, já começando a destruir de maneira agressiva os seus pixels. E isso significa que no final da minha edição eu vou ver a minha imagem toda pixelada? Pode ser, mas esse daí seria um caso muito absurdo. Porém, é quase garantido que continua nesse processo, você vai sentir muita dificuldade para fazer limpeza de pele, porque vão aparecer muitos ruídos, no seu Color Grading vão aparecer muitas linhas duras na transição das cores, entre outros problemas indesejados como esses. Então, agora, dito problema, qual que é a solução? Qual que é o caminho certo, ou então qual o mais aconselhado para seguir? E isso daí pode ser uma opinião minha, tá? E que você consiga também expandir para algo que seja favorável para você, mas a solução é simples. Galera, queira e goste do seu arquivo. Observe ele como algo que está realmente te dando o futuro, e trabalhe exatamente com esse cuidado. O segredo não é a ferramenta, lembre-se sempre disso. Se eu falo aqui no canal, use o Curves, você pode também utilizar o Levels. Se eu disser a Color Balancing, você pode fazer de várias outras formas também. Mas então o segredo mesmo é o quanto você consegue usufruir dessa ferramenta até antes do estado dela exagerar. E com certeza de saber também dividir as etapas, entender os limites de cada ferramenta. E sabendo que nenhuma delas vai funcionar bem quando usado de maneira agressiva, você já está vários passos na frente para o sucesso, para o resultado profissional. Uma frase muito importante para você levar para a vida. Uma foto ruim sempre vai ser uma foto ruim, sem plano, composição, cores, texturas, etc. Porém, pelo contrário, uma foto 99% boa só chega em 100% com a edição. Então toma muito cuidado, porque nesse momento o objetivo é ampliar as ideias e melhorar as histórias, mas que já foram pensadas durante o seu processo de fotografia. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Eu agradeço e muito se você puder deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião sobre isso tudo. E espero também que daqui em diante, após todo esse papo, você seja um artista melhor. Obrigado. 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 Obrigado.